E aí galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, moçada do YouTube, menina, menininha, você é nóis Estou indo ali na pracinha do Atlético para manter os costumes, fazer um costume novo Mostrar os carros antigos, as motos antigas e é nóis Já já eu volto Então chegamos aqui na pracinha do Atlético Muito louco Hoje tem pouco carro, mas eu nunca vim aqui para o lado de cima aqui Hoje eu não vou fazer um inbox bem legal porque hoje está frio Landau Landauzão bonito Olha os quadradinhos, esse golzinho está bonito Opaleira, 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 golzinho quadrado, comodoro Passatê Está bonito, hein? Trêsão, curti Tem que dar a volta ali Ó, os dois bonitão aí Já fiz vídeo com eles Vindo lindo Não furamos os sinais Tempinho feio em Curitiba Estou vendo que eu vou voltar debaixo de garoa Danado Aham Puxão Fusquinha, fusquinha Ó Ó Ó o Herbie O Herbie Curitibano Está bonito, hein? Lindo, lindo Olha o Fusca bastante aqui Ó, já está aí o... Cadê? Ó, até as mobila está aí hoje Tá aí, moleque, cara Tem até CG hoje As CGs e mobila Olha Esquecido As mobila, as mobila também está aqui, ó Não foi montada, ela foi importada Vez, eu vou passar aqui Não, não Pedra Não É